Chegamos aqui na cidade de Imbituva e estamos na frente do Ponto de Venda Pé-Quente, o Mercado JC. E a Bernadette, que está aqui comigo, vai representar a loja e vai falar também do quanto foi bacana ganhar mais uma vez nessa parceria com o HiperSorte, vendendo o primeiro título premiado do HiperSorte desse último domingo. E como que é vender os títulos? Traz movimento para a loja? Sim, ajuda bastante, são prêmios reconhecidos e sérios, então é muito bom. Bernadette, agora eu te convido a permanecer aqui com a gente para conversarmos e conhecermos o feliz ganhador, o senhor José de Andrade, que está aqui com a esposa também, a dona Lídia. O senhor estava me contando que tem um histórico de amor com o HiperSorte. Verdade. E esse domingo em especial, como que foi? O domingo foi muito especial para nós, minha esposa estava marcando, de repente esse é meu nome, do meu lado, aí ela até parou de marcar um pouco, se emocionou, né? O pessoal quer saber o que o senhor vai fazer com esse dinheiro? Ah, no momento eu queria, eu falei, eu ia deixar guardado, né, eu tô arrumando a casa por enquanto, né, e vou ver o que faço com o resto, né? Me ajuda que o cheque é pesado, que são 11 mil reais que vai fazer então a diferença no orçamento. Segurar com carinho? Bastante carinho esse cheque. E para a gente finalizar então, qual é o recado? O que o senhor tem a dizer do HiperSorte? É, para o ganhador que compra o HiperSorte, tem que continuar comprando e quando a história chega, fazer que nem nós, né? Nós chegou e estamos ajudando, né? Olha só que maravilha! E agora a gente vai conhecer o ganhador do segundo prêmio. O nosso segundo prêmio desse último domingo, no valor de 14 mil reais, saiu para dois felizes ganhadores. Já chegamos aqui na cidade de Prudentópolis para conversarmos com o primeiro dos ganhadores, o Francisco Xossiay Neto, ele que é da Vila Nova e teve um domingo especial, né, meu amigo? Com certeza! Um domingo perfeito! Que maravilha! E agora que você está com esse valor de 7 mil reais para sua conta, já sabe o que vai fazer com o prêmio? É, realmente eu vou pintar meu carro, né? É uma coisa que eu tenho há anos e quero manter mais muitos anos comigo. E o pessoal quer saber qual é o recado, o que você tem a dizer do HiperSorte? Olha, eu falo o seguinte, nunca desista, tenha esperança que um dia a sorte vai chegar até você. Mais cedo, mais tarde, ela chega. E a sorte dele chegou e agora ele participou, faz parte do grupo de ganhadores do HiperSorte e daqui nós seguimos para a cidade de Castro para conhecermos o outro feliz ganhador. E dando continuidade à entrega do segundo prêmio desse último domingo, estamos na cidade de Castro, aqui no bairro Jardim Alvorada. Mas antes de conversar com a feliz ganhadora, quero primeiro conversar um pouco com a Sandra, ela que é a nossa vendedora pé quente do brechó da Sandra. E eu quero que você diga para a gente como além de ser filha da feliz ganhadora, agora, né, ser nosso ponto de venda pé quente. Ah, eu fico muito feliz, né, e tentar a sorte, né, porque sai, é só ter fé e tentar comprar sempre, cada vez mais a Hiper. Continua aqui com a gente, que agora sim vamos conversar com a senhora Aurora da Silva Duque, feliz ganhadora, que abraço gostoso que a senhora me deu. Nossa, como foi, né, tão bom. E agora que a senhora ganhou 7 mil reais, quais são os planos para esse dinheiro? Olha, eu, primeiramente, eu vou cuidar da minha saúde também, e pagar umas continhas e deixar o rostinho lá guardado. E para quem está acompanhando a gente e quer saber uma dica, se vale a pena mesmo acreditar no Hiper Sorte, qual que é o segredo? Vale, o segredo é que a gente tem dentro da gente, no coração. E ela acreditou e está aí, olha, fazendo parte da Hiper Sorte. Bem-vinda! Obrigada! E agora a gente vai conhecer os prêmios do próximo domingo. Comprando o Hiper Sorte e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a Apoio Brasil! Realização, Capemisa, capitalização! E o nosso terceiro prêmio desse último domingo, de 14 mil reais, saiu para o feliz ganhador, aqui da cidade de Prudentópolis, o senhor Cláudio José Rout. Ele que é do bairro Ponte Alta. Antes de conversar com ele, quero primeiro falar um pouco aqui com a filha dele, a Márcia, ela que é também a vendedora estriante como ponto de venda Pé Quente. E para quem é daqui da região e quer prestigiar o seu espaço, qual que é o seu endereço? É Ponte Alta, PR277. Bem pertinho. Armazém Pobota. Pertinho aqui no interior de Prudentópolis. Isso, interior de Prudentópolis. Que maravilha, Márcia! Então eu te convido a permanecer aqui com a gente, para agora sim conversarmos com o senhor Cláudio, que teve um domingo muito especial e tem muito para contar para a gente. Ó, domingo eu já estava numa boa, quando de repente um filho meu estava lá em São Mateus do Sul, ligou, põe no telefone que o pai acertou. Eu não acreditei, fiquei pensativo há um bom tempo, depois que me toquei. Aí fiquei muito feliz. Segura, afirme que é 14 mil reais, já sabe o que vai fazer com a premiação, meu amigo? Ah, vamos guardar numa poupança e vamos guardando aos poucos, conforme a necessidade. E para a gente finalizar, o pessoal que está acompanhando a gente tem que saber, qual é o recado de feliz ganhador? O que o senhor tem a dizer do HiperSorte? Eu tenho a dizer que acreditem na sorte, nunca desistam. Olha só, minha gente, vamos escutar então o feliz ganhador, o seu Cláudio, que está aqui afirmando para a gente. Não desistir, continuar acreditando no HiperSorte. E agora a gente vai ver os prêmios do próximo domingo. Comprando o HiperSorte e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a Apoio Brasil. Realização, capemisa, capitalização. E no último domingo, o HiperSorte sorteou só no quarto prêmio, um Citroën C3, mais 20 mil reais. E agora estamos aqui em Guarapuaba para conhecer um dos ganhadores do quarto prêmio desse último domingo, que é a senhora Elisângela. Meus parabéns, domingo na sua casa, foi um domingo diferenciado, foi um domingo especial. Fala para a gente, como foi o domingo? Bem diferente, atípico de todos os outros. Recebi a mensagem de um amigo que estava assistindo o sorteio. Aí eu falei, parabéns, parabéns, você ganhou o carro. Falei, não acredito. Aí que comecei a ver, aí a Jana já mandou mensagem e tal. Daí o pessoal já me ligou, falando que realmente tinha sido a ganhadora e estou muito feliz. Maravilha. Já deu tempo para pensar o que você vai fazer com o valor? Ainda não. Vou dar uma estudada, mas vou aplicar bem. O que você tem a dizer sobre o HiperSorte? O que o HiperSorte representa para você nesse momento, com o vento da sorte soprando diretamente para você? Então, eu acredito que as pessoas têm que continuar comprando, acreditando que vai dar certo. Eu compro toda semana, toda semana eu compro. E ontem foi sorteada, realizando um sonho. Agora, daqui de Guarapuaba, nós vamos lá para São Mateus do Sul, com o nosso amigo Alexandre, que vai apresentar mais um feliz ganhador de HiperSorte. É isso mesmo, gaúcho. Eu já estou aqui em São Mateus do Sul, pois esse nosso quarto prêmio é dividido. E o meu amigo Marcos Vinícius de Castilho, morador da comunidade da Vargem Grande, interior aqui de São Mateus do Sul, que faturou esse prêmio e que está feliz da vida, né meu amigo? Nossa senhora, estou muito alegre, muito feliz mesmo. O prêmio total dividido, R$ 45.500, você já tem uma ideia do investimento desse prêmio, meu amigo? Sim, sim, pretendo comprar um terreninho e fazer uma casinha, né? Já é um início bom para a gente, né? Conta para mim, qual é o segredo em acreditar e ser um dos ganhadores da HiperSorte? Ah, é sempre adquirir e ter fé, né? Acreditar que vai até o final e uma hora chega. Você também pode ser um dos ganhadores da HiperSorte, acreditando e ajudando a APAI Brasil. E agora, nós vamos conferir quais são os ganhadores do Giro da Sorte da última edição. Comprando o HiperSorte e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a APAI Brasil. Realização, Capemisa Capitalização. Ganhadores do Giro da Sorte do último domingo. Porto União. Cláudio Barril Trigo da Vila Rude em Araputi. Ivete Bobo do Ribeirão de Cima em Teixeira Soares. John Leno Lima dos Santos da Vila Farias em Castro. Glácido Rocio Crow do Xangrilá em Ponta Grossa. Aparecida Delourdes Lovato do Centro em Tibagi. Josiele Kowalski do Jardim Aeroporto em Irati. Ricardo Faoro da Vila Estrela em Ponta Grossa. Neride Souza do Jardim das Américas em Guarapuava. Camila Alessandra da Silva do Jardim Carvalho em Ponta Grossa. Wilson Santos Neves do Ronda em Ponta Grossa. Heraldo Joaquim da Silva da Vila Amaral em São Mateus do Sul. José Alberto de Lima do Centro em São Mateus do Sul. Anderson Willer Collen do Jardim Colonial em Castro. Wilson Chemim Neto do Bela Vista do Paraíso em Telema Cuborba. Carlos Roberto de Abreu do Rocio 1 em Palmeira. Alex dos Santos do Boqueirão em Guarapuava. Nayara Giovanna Bueno do Elarias em Ponta Grossa. Comprando hiper sorte e sedento direito de resgate, você pode ajudar a Apoi Brasil! Realização Capemisa Capitalização!